aqui em Rio Verde, isso aconteceu há quase um mês e até hoje o garoto não foi encontrado. Eu recebo aqui no estúdio o seu Francisco Medeiros, o pai do Edolar do Geraldo Lucas Medeiros, mais conhecido como Lucas, né, seu Francisco? Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, eu agradeço o espaço que você está dando para a gente, né, e então eu pedi para vocês abrirem um espaço para mim, eu agradeço com o oração. Inclusive o senhor está com a foto dele ali na mão, né? Isso, eu estou com a foto. O senhor mostra ali para aquela câmera. Estou com a foto dele aqui, né, recente, que eu fiquei com ele no dia dos pais, né, então essa foto aqui é recente, né? O seu filho tem 15 anos, seu Francisco? É, ele tem 15 anos, aí ele estava, na verdade, ele estava há dois meses lá na clínica. No centro de recuperação. Isso, e ele já tinha ficado quase três meses em outra clínica, né? Aí como eu consegui essa clínica sem, é gratuito, né, voluntária, aí eu peguei e achei melhor passar ele para lá, né? Sim. Aí o comportamento dele estava bonito, né, assim, não demonstrava, demonstrava um menino que estava se comportando bem e tudo, fiquei o dia dos pais todinho com ele. Aí quando foi a depois, o pastor ligou para mim, para eu ir buscar ele, que ele foi, não tinha como ele ficar mais na clínica, né, que teve a disciplina, então... A gente conversou com o pessoal do centro de recuperação, o pessoal disse que ele teve uma discussão, uma briga com outro interno e que, por isso, ele desobedeceu uma regra, né, do centro de recuperação, que não pode brigar ali dentro, não pode ter esse tipo de discussão. Por isso, ele foi desligado, né, do centro de recuperação. Aí ele me ligou, fui buscar ele, quando eu cheguei lá no local, como eu já tornei a falar, nem ele sabia que ele tinha fugido, né? Aí ele falou para mim, ó, ele passou aqui no meio de nós e fugiu, né, disse que ia embora. Aí eu voltei no domingo de novo, voltei no domingo de novo, aí ele pegou e falou, ó, ele estava no meio da horta ali com duas pessoas e desapareceu, sumiu. E o senhor tem, assim, alguma ideia do que teria levado o seu filho a fugir do centro de recuperação? Ó, o que eu falei para ele, que nem isso aí é verdade, passou na televisão, falei para ele, ó, se você não se recuperar direito aqui, eu vou colocar você numa clínica fechada. Uma compulsória, né? Isso, isso. Independente da vontade dele. Isso, eu falei para ele, né? Só que o que eu tenho mais medo é porque teve ameaça e ele brigou lá dentro, né? E ele pegou, estava chorando muito no dia do desaparecimento dele e ele ameaçou os meninos, falou, os meninos até me falaram no dia do domingo que eu fui lá, falou, ó, a benção de vocês está lá fora, espero vocês lá fora. E disse que ele estava chorando muito. Aí disse que ele sumiu no rumo da horta lá com a mata. E o senhor já teve alguma informação sobre ele? Alguém já disse que o viu em algum lugar ou não? O senhor está sem nenhum rumo para procurar? Não, a resposta que me dá é o pastor, né? Fala que viu ele lá no, do lado da CEPRÓ ali, né? Só que a gente vai e não encontra. Inclusive o pastor ligou para mim e falou, ó, seu filho está bem e eu vi ele aqui no bairro da CEPRÓ. Só que quando eu fiz o quarteirão, eu perdi ele de vista, não se encontrava mais, né? E ele não entra em contato com o senhor? O senhor filho não ligou nenhuma vez? Não, não. Ele não entra em contato comigo. O que eu mais queria é que a gente está sofrendo muito. Do dia 24 para hoje, o senhor não faz a ideia o tanto que nós está sofrendo, entendeu? Não dorme, não come direito. É uma angústia que você não sabe, passa mil e uma coisa na sua cabeça. O senhor quer encontrar o seu filho para acabar com essa angústia? Isso. E eu peço, assim, um pedido de pai, né? Se ele estiver me ouvindo, ele liga para mim e fala, não pai, eu não quero voltar para casa, eu vou entender o lado dele. Se ele quiser uma ajuda, eu vou ajudar ele. Eu sou pai, né? Eu quero ajudar. Qual é o pai que não quer ajudar um filho, né? Então, é o meu apelo, né? Eu quero encontrar o meu filho, né? E a gente está vendo ali, seu Francisco, eu quero te agradecer pela sua presença. Só reforçando, então, para quem está assistindo, a gente tem um telefone aí no vídeo, é o telefone do senhor, né? Isso, isso. Quem tiver alguma informação, qualquer informação pode ligar para o senhor. E eu queria, assim, pedir um reforço, né? Eu queria que eles, assim, as autoridades fossem lá na clínica, né? Ver, de fato, escutar as pessoas lá, ver o que de fato aconteceram. Porque se você chegar lá, é dez versões diferentes, cada um faz dez versões diferentes, né? Então, as autoridades fossem lá, escutassem os internos, tudo o que eles têm para falar, tudo. Tá certo. Só o pastor... A polícia civil, inclusive, disse que está investigando o caso, né, seu Francisco? Isso. Mas eu fui ontem lá, né? Estive com a polícia civil e falou que as coisas continuam do mesmo jeito, né? E a gente vai torcer, então, para que o seu filho seja encontrado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo espaço que vocês me deram aí, né? E todas as TVs estão me apoiando, estão me ajudando, as pessoas estão orando por mim, né? É muita oração. Todos os amigos, né? Estão me dando muita força. Muito obrigada, senhor Francisco. Eu que agradeço. Estou reforçando para você de casa, que você pode ligar também no telefone da polícia civil, que é o 197. Se você tiver qualquer informação, aparece aí no vídeo. Também um telefone fixo. Qualquer informação pode ajudar.